A FIA FACA A FIA FACA A FIA FACA Toca no fundo A FIA FACA A FIA FACA A FIA FACA Toca no fundo Toca, 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 toca DJ Preto Fino The One Forever Solta a garela, filho de bem-falante Enfim, foi na rua, na conversa, piada Vamo lá Toca, 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 toca Toca, 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 toca A FIA FACA A FIA FACA Toca no fundo Toca, 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 toca Toca no fundo A fia faca, a fia faca, a fia faca, a fia faca, toca no fundo Mostra lá tua matrícula, quero sentir o tamanho da faca Essas curvas já me perdi, vou fazer acidente de propósito Quero te tocar no peito, quero te sentir miúda do jeito Cuidado com esse teu bumbum, porque já quero sentir a rabuzera Seque e esquenta, balsada, miúda gostosa, de olho dos pês A cabeça já confessei que eu tenho jeito Te curto do jeito maluco, cuidado desse jeito miúda Toca no fundo 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 A casa está cheia Toca no fundo O DJ não para de bater na cena Aí o bumbum a bailar e todo mundo a vibrar Toca no fundo É só alegria É morrer porque não gosta de viver Toca no fundo Toca no fundo Tá bom demais Ninguém se mete Hoje a noite é nossa É de dia ou de noite Ninguém quer saber Tchê 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 Atchifolê no brusolê Renda o culo do piloto Tchê Tchê Toca no fundo Toca no fundo